A CIDADE NO BRASIL 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 E... Hoje nós vivemos uma geração muito... Hoje ninguém mais esconde Porque a internet mostra muito... Mostra todo mundo De qualquer lugar Tira tudo do culto, né? Tira tudo, literalmente É uma arma que serve tanto para o bem Serve como uma arma Ou como uma ferramenta Então assim, você que está começando seu ministério A internet é uma boa, né? Deus realmente usa a internet Mas tudo é um tempo de Deus E nem tudo é visualização E nem tudo... Quando eu tinha 30 pessoas Eu falo sempre com o Felipe, com a minha mãe 30 pessoas assistindo a gente ao vivo E assim, 30, 100 Eu já me senti assim bem Porque a gente terminava com tantos testemunhos E a gente se sentia usado O importante é você saber Eu estou sendo usado Seja para um, seja para mil, seja para cem O importante é ser usado Não importa a quantidade Quando a quantidade não é um problema Deus começa a entregar, né? Para a gente Mistérios Que Emily que eu falei Emily Mas é porque... Aqui já é a idade Já estou ficando cansadinha Deixa eu fazer uma pergunta bem específica Você ouviu um não muito expressivo Alguém olhou para você e disse assim Você não é um produto Você não é comercial A sua música, ninguém vai cantar Esse não foi frustrante Você já contou para a gente Mas você rapidamente conseguiu administrar e segurar isso Essa autoconfiança, ela vem realmente de Deus Como é que você fala para quem está em casa hoje E que está nessa situação Às vezes não é nem porque quer ser artista Ou porque quer ser cantor, não Às vezes é um esportista Às vezes é no casamento Quando você recebe aquela palavra Aquela água gelada Aquele banho de água fria Continuar firme na fé alternativa O inimigo nunca tenta atingir quem não tem nada para dar É como uma frase, um dito popular Ninguém atira em árvore sem frutos Então assim, se o inimigo está tentando te fazer desistir É porque ele sabe que se você insistir você vai conseguir E o que você vai conseguir com certeza vai influenciar Vai ser algo bom não só para você como para outras vidas Então assim, se o inimigo está tentando te parar É porque com certeza o que você está fazendo está dando certo mesmo E assim, é isso que eu levei para a minha vida Eu sempre tive essa autoconfiança Porque a minha mãe sempre é uma mulher muito de fibra, de garra E assim, ela sempre me colocou muito no chão Para todos os sentidos Sempre quando foi para o mal Ou sempre como foi para o bem Ela sempre me coloca no chão Tem vezes que eu chego em casa e falo Mãe, eu cantei para um congresso de 15 mil pessoas Essa coisa é maravilhosa E ela fica assim Maravilha Vamos valer para a nossa igreja de 25 membros mesmo E assim, ela é essa mulher Que me coloca sempre no chão Então é sempre bom a gente ter uma base espiritual Uma base de refúgio, sabe? Alguém que nos coloque literalmente no chão E nos tire também, né? Do poço de vez em quando Do vale de vez em quando E eu atribuo essa Não foi uma maturidade só minha Foi uma maturidade da minha mãe Eu sou reflexo da grande mulher que ela é Que coisa extraordinária Que exemplo, né? Que coisa tremenda E tem três irmãs, é isso? Todo mundo mulher nessa casa? Na verdade minha mãe tem sete irmãs Só mulheres, né? E assim, eu tenho um irmão só São três meninas e um menino Maravilha Todos mais novos do que eu E é muito interessante Que é bom, né? Eles me veem como exemplo Assim, isso é muito interessante E o que me deixa feliz É bom quando os de fora te admiram Mas você ser admirado pelos de dentro Pelos de casa É que você está fazendo um trabalho bem feito, né? E você é admirada por uma nação toda Que maravilha Vamos continuar então acompanhando Virtuosa, direto aqui de Catu de Abrantes Tem gente achando que vai mudar de cidade Tem gente achando que vai mudar de igreja Tem gente achando que vai mudar não Você não vai mudar de lugar nenhum Deus está pegando na tua unha, saudade É um lugar da tua vergonha A tua dupla onda já está preparada Você vai voltar naquele lugar Você vai dar a gente negar lá A gente não vai pra frente daquela pessoa Se prepara pra rever a volta Que Deus vai dar na tua história Você crê Tem gente que saiu de casa pedindo resposta pra Deus Tem gente que saiu de casa pedindo Deus te usa alguém pra falar comigo Eu não vou deixar para ela Você aberошou de casa Eu não vou deixar aqui Eu não vou deixar aqui Eu não vou deixar aqui Eu acho que vai不對 Eu não vou deixar aqui Eu gostaria Eu estou obrigado Eu vou deixar aqui Eu sou dê